Nos últimos três meses, a região do Grande ABC registrou diminuição nas notificações relacionadas a doenças respiratórias. Juntas, Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires contabilizaram 21.767 casos no mês de maio e 16.525 atendimentos registrados durante junho, uma diminuição de 24%. Em comparação com abril, que teve em média 20 mil ocorrências, a queda é de 17%. Especialistas destacam a importância da vacinação para o combate aos vírus causadores das doenças. Segundo dados do Ministério da Saúde, nas últimas quatro semanas foram distribuídas 14 mil doses para a covid-19 nas sete cidades. Além da região ter aplicado 641.863 doses de vacina contra influenza, chegando a 45% da cobertura vacinal da população-alvo.